No Tag de Volta, galera, informação atualizada de hoje sobre Mateo Coronel. Lembrando, a janela fecha amanhã, dia 2, e temos novidade. Mateo Coronel pode ser o último reforço do Grêmio. Vamos falar sobre ele, sobre tudo que está acontecendo aí nestas últimas 48 horas. Mas antes, quero lembrar para vocês aí da aposta ganha, tá, gurizada? Vai lá, te cadastra, que tu já ganha 5 pila para tu brincar na aposta ganha. Isso mesmo, gurizada, vai lá e te cadastra. Começa a brincar, vai com responsabilidade, tu tem que ter mais de 18 anos. Faz tua fézinha, mano, vamos lá. Hoje tem River e eles, o Inter. Vamos, então, fazer aquela fézinha, porque o River vai destroçar o Internacional. Bora lá, então, fazer a fézinha na aposta ganha. E bora para o vídeo, gurizada, vamos lá. Informação de agora, tá, durante a live aqui, gurizada, já tem uma nova informação. Vamos lá, Felipão? Vamos lá, então, ó. Traz aí para nós, traz aí para nós. Informação Rafael Pfeiffer. Rafael Pfeiffer. Ele sabe bastante Grêmio, tá, né? Sabe bastante, já trabalhou lá dentro. Já trabalhou lá dentro. Então, ó, o Grêmio está fazendo o possível e o impossível para fechar a contratação de um atacante de lado até quarta-feira. O que a gente falou, o que a gente falou. Um dos nomes é o atacante argentino Mateo Coronel. Ainda não, ainda não, não está resolvida a situação do Coronel, hein? Renato gostaria muito de contar com esse jogador. Viria para ser titular. Exato. Olha aí. Olha aí, cara, informação de agora. Mateo Coronel, então, pode ainda ser jogador do Grêmio. Pá, Noteg, mas vamos ter oito jogadores gringos. Mas, cara, é só revezar. É. É só revezar. O Soares não vai jogar todos os jogos mesmo. O Lucas Bezos não pode jogar todos os jogos mesmo. O Vila Sante, de repente, não joga. Cara, tem que ter jogador para repor. É difícil estar todos os sete estrangeiros. Tem um, às vezes, que está suspenso. Tem um que está lesionado. Tem outro que não está em uma condição física boa. O Iturbe está... O Iturbe ainda não está pronto ainda. Exato. Então, cara, vamos lá. Tem como ter oito jogadores no time. Não tem como relacionar os oito. Mas, Mateo Coronel ainda é o sonho de Renato, então. Tá? Então, cara, pode ser que seja esse o jogador. E o Michael, então, já não seja esse grande nome. É. Apesar de que esperamos um grande nome. Que estão falando que venha um grande nome aí até o final dessa janela. Se vai vir, de fato, é outros 500. Porém, há a possibilidade de ter um grande nome. Que estão falando nos bastidores. Agora, gurizada. Futebol é dinâmico, tá? Pode ser que tenha um grande nome. Mas, irmão. Daqui a pouco, o Grêmio vai lá e pega uns dois, três a mais ali. Que seja de um... Não tenha tanto nome, mas... Conseguiu mais jogadores. Entendeu? Daqui a pouco, valeu mais a pena contratar mais nomes. Mais reforços. Do que um. Ao invés de pegar dois ou três, pegou um. Então, daqui a pouco, pega esses dois ou três. Entendeu? Então, o Matheus Coronel... Cara, é um baita nome. Eu gosto dele. Eu vi ali os vídeos dele. É um dos que mais me brilhou o olho. Golaço. Velocidade. Muita... Muita ginga. É um... Eu falo, é um Ferreirinha melhorado pra mim. É um Ferreirinha melhorado. E o Ferreirinha é bom, hein? É empolgado. Eu tô falando que é ruim. Tem empolgado. O Ferreirinha é bom. Mas ele é um Ferreirinha melhorado. Melhorado. Então, cara. Vamos ver esse jogador aí. Inclusive, hoje eu vou estar depois, né? Mais tarde. Acho que às dez e meia. Eu vou estar lá no Tag Games. Vou fazer... Vou continuar lá a minha Master Liga. Vou contratar o Matheus Coronel, mano. Boa. Vou contratar o Matheus Coronel lá. Boa. É isso. Tchau, 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 tchau.